Aí eu sabia da carta que eu tinha na manga, aí fui nos meus patrocinadores aqui. Eles eram acostumados às provas nacionais, locais, e vamos dizer, a dinheiro de hoje. Dinheiro de hoje. Todos eram acostumados a um orçamento de 40 mil reais. Eu tinha três patrocinadores, cada um dava 40, com 120 mil reais eu fazia minha temporada local, provas norte-nordeste. Eu tinha um pneu, uma coisa. Aí eu cheguei e disse, olha, eu estou indo para o sertão, fui em 97, foi só para experimentar, agora nós vamos para ganhar. Aí o cabra disse, em Hamburgo, que doido, macho, o buraco é mais embaixo, ali é rali de sertões, é internacional, é piloto de fora, não sei o que não. E só foi num troller e tudo. Eu disse, rapaz, e quanto é que tu quer? Rapaz, eu preciso de 100 mil, hoje. 300 mil eu precisava. Disse, tu é doida para gastar isso tudo numa prova? Aí não tinha jeito. Aí não tinha dinheiro, eu também não queria bancar, meu dinheiro também era curto, já tinha comprado o carro. Aí eu disse, não tem solução. Já que eu não tenho nada, não foi pretensão, não foi... Eu sabia que eu tinha chance de vitória, mas uma prova de rali tem muito si. Se não der uma panca e entortar uma roda, uma coisa, um acidente, uma quebra de outra coisa, é uma prova complexa. Mas eu tinha uma convicção dentro de mim, uma espiritualidade, uma força, que dizia, vai dar certo. E outra, eu não tenho nada a perder. Eu apostei, tipo o seguinte, todo endinheirado, eu sendo um tostão, eu vou apostar contigo, porque o máximo que eu posso perder é nada. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, era o Everardo, da Ipioca. Para os três eu fiz a mesma proposta, e os três aceitaram. A Transecom, era a maior transportadora da época aqui, o Everardo, da Ipioca. E o Cláudio, da Quarto Crescente, também era uma potência, era o número um de confecção aqui do Ceará. Quarto Crescente, t-shirt, né? Era, t-shirt e tal. Uma potência, eu vendia para o Brasil todo, exportava. Aí o que acontece? Para os três, eu fiz a mesma proposta. Eu disse, se eu ganhar, primeiro lugar, 100 mil, está barato? Eu disse, não, aí é de graça. Internacional, vai para todo mundo, revista, tudo. Não, então é doido, mas não vai ganhar, Rimbucro, não pode. Eu digo, não, mas é para ganhar. 100 mil vale? Eu disse, vale. Eu digo, pois, está bom. Segundo lugar e terceiro, você me dá 50. Do quarto em diante, você me dá qualquer coisa. Até uma pisa serve. Está fechado? Ele disse, está fechado. Aí todo mundo pegou. Aí eu fui dessa forma. Eu digo, não tem... Mas eles deram dinheiro na frente? Não, é aposta. 100 mil se ganhar. Segundo e terceiro, 50 mil. De quarto em diante, podia até... Eu levar uma pisa quando eu chegasse. Não chegou nem entre os três. Com 10 carros igual, 4 da Mitsubishi. Brinca. É, a cadeira era pesada. O quê? Aí, resultado. Larga lá no Pacaembu, lá em Barueri. Lá no Alphaville. Prólogo. Prólogozão lá. Aí, todas as revoluções, que só elas andavam na frente. Era um carro muito superior. Carro de 300 cavalos. Carro fudido. Equilibrado. Era o melhor carro do mundo. Campeão do Dakar. Aí, as nove já tinham batido o tempo. Aí, quando eu chegasse lá no Pacaembu, começaram a mangar de mim. Esse aqui não veio para correr, não. Veio para fazer ride. Finau desse tamanho, 33. Amortecedores, não. Esse aqui veio para passear. Esquece. Eu ficava lá do Ceará. Aí, eu tinha ainda... Ceará é a nossa praia. Era a minha marca. E chegava em Jericoacoara. Era de São Paulo para Jericoacoara. Era. E de Jerico, vinha para cá em deslocamento e terminava na Praia do Futuro. Uma grande festa aqui, ali nas energias solar, que por fim agora foi do Fernando Serino. Está certo? Uma grande festa lá, linda. Aí, na tomada de tempo, eu disse, não, aqui a classificação já está feita. Isso é um cabal. Queria brincar aqui, passear lá do Ceará. Não vale nada. Porque eu fiquei por último, para tomar tempo. Pá, 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 pá. Fiquei por três segundos em segundo lugar do Kleber Kohlberg. Três segundos. Segundo lugar. Está errado. Alguém botou a mão aí na fotocélula, alguma coisa, tudo. Foram ver. Não, não. Está certo. Ficou todo mundo doido. Sabe, como é que um homem desse anda num carro desse? Está certo? Aí já... Mas, não, isso é sorte de principiante. Não raio para canto nenhum, não. Um carro desse nem chega. Isso está certo. Vamos embora. Moral da história. Nós fomos... No primeiro dia de prova, eu furo um pneu. O pneu era frágil. Eles usavam o pneu de competição. Ali era meu calcanhar de Aquiles. Mesmo assim, eu ainda fiquei em quarto lugar. Um pneu furado. Primeiro dia. Foi o pior resultado meu, quarto lugar. Pior. Da prova. Aí, no outro dia, segundo... Aí, fui... Segundo, terceiro, ali. E eu, pisando em ovos, por causa do pneu. Aí, quando chegou lá no Jalapão, era o quinto dia de prova, eu estava em segundo lugar, geral. As oito... As oito para... As sete... As oito para trás. Está certo? E ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada. Como é que esse homem é um monstro? Andando desse jeito. Aí, eu peguei... E disse... Beto. Ah! O Beto era meu navegador. Eu já ia perguntar quem era teu navegador. Era o meu preparador de carro. Porque eu venho da moto. Eu pilotava e navegava. Aí, eu digo... Entre até aqui um navegador, eu quero um mecânico. Porque eu vou pilotar e navegar. Eu pilotei e naveguei. Enquanto isso, você perde preciosos segundos. Porque eu estou aqui, eu tenho que baixar aqui minha cabeça. O único papel do Beto era virar a página. Enquanto estava todo mundo com seus navegadores. navegadores e ganhando preciosos segundos. Porque o cara não perde aquele piscar de olho aqui. Está certo? Que, às vezes, você tem dúvida numa referência. Olha para frente, olha para cá. Enquanto o outro está... Direita, esquerda, tal. Direita, três, quatro. Tudo. O cara está cantando aqui. Você ganha preciosos segundos. Sim. Mas eu tinha medo de um problema mecânico. No meio do trajeto, eu digo... Está aqui o mecânico. Eu vou navegar. Está certo? É uma desvantagem e uma vantagem. E ele foi útil. Se eu não levo ele, eu não tinha chegado. Ele me foi útil. Coisa de Deus. Está certo? Aí foi o que aconteceu. Eu digo, Beto, chega. A areia não fura pneu. Pneu 33 na areia. Aqui a gente engole todo mundo. A gente sai líder daqui. E sai. Em qual prova? No Jalapão. No Jalapão. Só areia. Ora, pneu dessa largura flutuando. Um carro reduzido. Foi lavagem. Eu estava quatro minutos atrás do primeiro. Na geral. Botei mais cinco. Tirei os quatro, botei mais cinco. Engoli e fui embora. Aí eu chego líder. A metade da prova. Aí a imprensa tudo sem entender nada. Porque até então nem falavam comigo. Porque só entrevistavam os ponteiros ali e tudo. Só os bichão. É, porque tinha nome, isso e aquilo. E aí todo mundo veio saber. E aí foi o que aconteceu. O Eduardo Souza Ramos me liga. Através da assessoria de imprensa da Mitsubishi. O dono da Mitsubishi. Inhamburgo, o Ricardo Rolim fala muito bem de você. Você é um grande piloto aí do Nordeste. Está fazendo uma bela prova. Parabéns, rapaz. Está impressionando a tudo e a todos. Olha, rapaz. Você está desmoralizando meus pilotos, viu? Mas você é Mitsubishi. Você daqui para frente vai virar meu piloto. Você daqui para frente vai entrar na minha equipe agora. A ordem que eu dei aí é de botar você como piloto número um da equipe Mitsubishi. Porque você está líder. E você vai ter todo o tratamento dos meus pilotos diferenciado. Você ainda vai ser o piloto número um dentro do rali. Cara, gerou um ciúme da negada. Isso no meio da prova, né? É porque eu assumi a liderança. E eu era Mitsubishi. E ele vibra muito. Porque o Eduardo é um desportista. Então, eu digo assim, desmoraliza mesmo, pô. Eu quero que tu desmoralize mesmo. Continua. Aí ele chegou e disse, olha, eu não ia para a Fortaleza não. Mas se você ganhar essa prova, eu vou lhe entregar o troféu. Aí eu peguei e disse... Compre a passagem. Não, aí tem jato. Disse, pode preparar seu jato e venha-se embora. Venha-se embora que você vai entregar meu troféu. Ele conta até hoje em todo o que eu disse. Nunca vi um negócio daquele. Assim, um caba tão confiante. E ele por dentro. E tão arrogante. Corrida é corrida. Tudo pode acontecer. Ele só termina na bandeirada final. Você já viu a Ayrton Senna, o Tepaniceca, olhando para a bandeira. Tudo pode acontecer. Esporte motor é motor. Até o esporte físico, às vezes você quebra, né? É, com certeza. Corrida é corrida, né? Só termina na bandeirada final. Aí foi o que aconteceu. Eu disse... Beto, a gente não larga mais o primeiro lugar, não. Eu estou vestindo o carro e a gente termina líder. Dito e feito. Mais cinco dias líder. Líder, 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 líder. Não perdeu um dia. Geral, né? Aí ficava sempre ali andando. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Meio que administrando o pneu, tudo. Na ponta dos cascos. Para não dar uma errada, uma sobrada, uma capotada, alguma coisa. E aí é a minha praia, né? É a tocada de um piloto, né? E assim foi. E foi a história mais impressionante que o Rally já viu. Porque realmente é uma coisa incrível. E até pouco tempo não sabia o que é que aquela Evolus tinha. E aí depois eu vendi. Eu vendi para... Aí sim. Aí o mundo se abriu para mim. De um piloto desconhecido a um piloto extraordinário. É uma revelação. Aí a Mitsubishi me deu um carro zero. Um carro todo preparado a nível de Mitsubishi. Com suspensão, com tudo. Aí eu virei piloto Mitsubishi. No ano seguinte. No ano seguinte. Naquele ano, com aquele carro, das sete provas do brasileiro, eu ganhei seis. Tá certo? Seis em primeiro lugar. Fui campeão em 99 brasileiro. E com seis vitórias em sete provas. Desse carro. E aí no outro ano, eu vendo o carro. Terminou a temporada. Vendi super valorizado. O carro do campeão. Tudo. Não contei o que era. Não podia contar. Porque se não se espalhava, eu ia. Tá certo? Não contei. Arrumaram o outro carro. Aí no ano seguinte, já era câmbio sequencial. Aí essa é a minha vantagem competitiva. Aí foi quando eu contei. Quando as caixas de marcha chegaram. Aí eu contei para o cara que tinha comprado. Disse, ó. O segredo desse carro está aqui. Pode andar sem medo com o carro bloqueado. reduzido que o bloqueio. Isso aqui que eu disse para ele. Aí Mitsubishi me patrocinou. Me deu carro. Pneus BF Budriche. Olhos. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com corrida. Foi? Claro. 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 Ganha de todo mundo. Profissional, né? É. Tá certo? Aí resultado. Foi prêmios, né? Também. Fui bem sucedido na Mitsubishi. em dois mil. Em dois mil. E quando foi. Dois mil e um. Eu para o Barrismo. O Mário me chamou. Para correr de troller. Para fazer a marca troller. Isso e aquilo. Me pagando também. Cobriu o que a Mitsubishi dava. Mas eu não fui por dinheiro. Eu fui porque eu queria. Ajudar. Ajudar. E eu trouxe o Beto. Eu digo, ó, Beto, vamos fazer um troller. A gente vai sofrer aí. Vai ser uns três anos para um carro desse ser campeão. Mas há potencial. Porque você é bom e a gente vai. E ele está dando carta branca, tudo. Aí foi naquele momento que o Mário Alip passou pela maior crise da vida dele. Certo? Crise, crise, crise de se acabar tudo. Aí teve aquele problema da... Daquela... Como é que é o nome? Da Coméia. Com aquele sócio dele. Quase vai preso. Enfim. Foi um inferno. Um inferno com ele. Financeiro e psicológico e tudo no mundo. E para nós também. Aí não veio o que era para vir e tudo. Foi um ano perdido. Um ano perdido. Terrível. Nada houve. Aí em 2002 eu fui contratado para ser piloto oficial Chevrolet. Eu e o Edio Fischner. Um outro profissional. E eu aqui no Nordeste. A equipe era de Minas Gerais. Eles tinham um piloto de teste. E ficava... Eu chegava lá só para acertar o carro para mim para correr. E aí foi maravilhoso. Eu ganhei logo a primeira prova. Nesse carro que eu competi. Era S10? Era S10. Está certo? E no final foi duas temporadas maravilhosas. 2002, 2003. Com muitas vitórias andando na frente da Zeva Lux. Mas era embolado. Porque nós tínhamos um carro inferior. Está certo? As Mitsubishi. Mas a gente... O Edio é muito bom. E mudaste a parte a gente também. E a gente se embolava. Está certo? Aí em 2000... Eu cansei de ter tanta responsabilidade profissional. Eu corri 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Cinco anos. Era salão do automóvel. Compromissos com a imprensa. Vivia dentro de um avião para lá e para cá. Tudo. E meus negócios crescendo aqui. Precisando de mim. E eu dividido. Eu ganhava dinheiro. Mas comparando os meus negócios não tinha sentido. Sim, sim. Aí eu disse. Rapaz, chega. Não posso. Meus negócios estão aqui. De um jeito que isso aqui está prejudicando. Está atrapalhando. Está atrapalhando. E começou também a pesar tanto compromisso. E compromisso besta. Você passar o dia todo num salão do automóvel dando autógrafo. Está certo? Não o dia todo, mas duas horas dando autógrafo ali e tirando foto. E eu acho isso frescura. Se você me perguntar o que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser o Riamburgo Chimenez Invisível. Porque, infelizmente, os assessores de imprensa, se você me patrocina, você precisa de visibilidade. Então, eu tenho que ser divulgado. Minhas lojas de varejo não é o Riamburgo, mas é o ponto da moda. Precisa de visibilidade. Eu preciso ter o Wesley Safadão, como foi cinco anos, garoto propaganda da gente. Todos os artistas da Rede Globo, todos que faziam sucesso na novela das oito. Aquele Jorginho, Casa Grande, Sabrina Sato. O que fizesse mais sucesso naquela ocasião, homem ou mulher, nós trazíamos a preço de ouro e fazíamos as propagandas do ponto da moda. Então, eu me escondia, eu e minhas irmãs, que a gente nunca teve em coluna social nenhuma. Está certo? Eu tive uma certa resistência de vir para cá. Porque eu não gosto desse tipo de exposição. Mas minha filha chegou. Pai, vá, não é o senhor, é pelos negócios. Pelos negócios, a nova mídia é essa, é assim que é a modernidade, isso e aquilo. E ela sabe, aí eu vim. Estou aqui com prazer. Eu agradeço. Estou aqui com prazer. E muitos que vão se inspirar na sua história, eu agradeço. É, os que não queriam vir, né? Porque tem uns cabos que não querem vir. Tem uns acolá. Aí, resultado. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu só tenho WhatsApp pra trabalho. Está certo? Então, eu queria ser o Riamburgo Invisível, fazer tudo isso sem ninguém me ver. Porque é pra minha realização pessoal, não é pra estar se exibindo nem nada. Eu gosto da competição. A competição é uma coisa muito interessante. Competir de rali é tudo que eu aprendo nos negócios, eu trago pro rali. E tudo que eu aprendo nos ralis, eu trago pro negócio. Porque eu não ganho só em hipótese alguma. É uma equipe. Eu apenas sou o motorista. É o piloto. Eu apenas... Mas se eu não tiver planejamento, se eu não tiver uma equipe de mecânico à altura, um preparador à altura, uma preparação física à altura, e todo o staff e tudo... Um navegador mecânico. Um navegador mecânico, depois um navegador. Então, é uma equipe. Está certo? E o seu negócio, se você não tiver equipe também, você não vai pra canto nenhum. Sem dúvida. Está certo? Então, funciona dessa forma. Então, um tem sintonia com o outro. É igual. É a mesma coisa. Um se funde com o outro. Um aprende com o outro. É a mesma coisa. Aí, pra terminar a carreira esportista, tem uma coisa fantástica. Eu contei só as coisas, porque é muita história. São quase 40 anos de rali. Aí você diz assim... O rali dos sertões, esse negócio... Até civil, eu fiz algumas palestras com esse case de... Porque é uma história muito interessante. Bacana, total. É de muito desafio você... Peitar teus patrocinadores. Peitar a Mitsubishi. Dizer pro Eduardo... Vai se embora. Você vai me entregar. Sim. Pegou depois o Everardo. Ele veio. Dan, e o Everardo? Rapaz, tem uma coisa engraçadíssima. O Everardo tinha uma casa vizinha ao Cláudio Milelli, no Porto das Dunas, vizinho ao Beach Park. Muro com muro. Pois não chegou os dois, quando eu assumi a liderança. Everardo, nós estamos fudidos. Nós vamos perder 100 mil contos. Olha aí o autor do macho. Os patrocinadores estão sendo contra. Contra. Porque ia perder 100 mil contos. Esse é o judeu cearense. Eles te falaram depois. Falaram. Frescando. Então, judeu, ia perder 100 mil contos. Fiz uma maçaroca de retorno de publicidade do tamanho do mundo. Livros e tudo. Internacional. O Everardo exportando cachaça. Foi de graça. Eu devia ter apostado mais caro. Eu devia ter dobrado a aposta. Eu devia ter dobrado a aposta. Mas bem, quando foi em 2007, porque o meu médico era o Roberto Bruno, dramatologista. Muita pancada, né? C6, C7, L2, cavícola. Tanta... E um esporte que judeia muito. Porque o esporte sentado, ele judeia muito com a sua... É o pior tipo de esporte que tem, é o sentado. Porque você não tem como se proteger. Você não tem como... Você trabalha bem o seu abdômen, bem rígido aqui, mas tem hora que você dá meio que uma relaxada e... Enfim, não é boa coisa. Não é boa coisa. O Roberto Bruno dizia assim... Cara, tá na hora de tu se aposentar, porque... Tu tem certeza que tu não tem dor? Tu não tem dor, não. Ele disse, mas esses teus exames aqui estão terríveis. Tu é pra estar com dor, eu disse, pois eu tô sem dor. Porque eu era muito bem preparado fisicamente. Aí compensava, os músculos compensavam os ossos quebrados. Aí ele dizia assim... Mas você vai ter. Aí eu disse, tá bom. É melhor você parar, porque você vai ter uma velhice terrível. Porque tudo que se faz na coluna é irreversível. Aí eu disse, tá bom. E continuava correndo. Não tinha dor. Aí eu peguei e me preparei em 2007. Em 2007, a BMW tava atrás de um piloto neutro. Eu já tinha parado de correr profissionalmente. Eu fui até 2004, né? Só que 2005, 2006... Eu tava fazendo as provas que eu queria com a minha equipe particular. E tava ganhando prova. Mas não tava cumprindo o campeonato. Eu ia pra as provas que eu queria. Eu ganhei o Raleiro dos Sertões em 2005 e 2006. Não. 2004... Eu parei em 2003. 2004 eu ganhei e ganhei em 2005 na categoria. Correndo nos meus carros de corrida. E eu ganhei mais duas provas. Ou seja, eu tava afiado. Aí a BMW tava atrás de um piloto pra vir correr com o Peter Hansel. Na BMW. Que não tivesse vinculado a marca nenhuma. E foi o caso. Aí eu fui pra BMW fábrica. Lá no... Na Alemanha. E tinha uns testes pra fazer. Um deles... É, Monique. Não. Aquele aeroporto famoso. Aeroporto mais famoso da... Frankfurt. É. Próximo a Frankfurt. E desmontava o... Eles davam três panes no carro. Eu tive que montar e desmontar aquele carro todinho e ler todos os manuais. Tá? É... É... E três panes eu tinha que resolver em cinco minutos. Era... Se não, não era apto. E eu consegui. Passei e... Deu certo. E eu vim correr com o Peter Hansel. O Peter Hansel, ele ganhou treze vezes o Paris da Car. Quatorze vezes. Tanto de moto, como de carro. Seis vezes de moto e sete vezes de carro. Ou foi oito de carro. Foi quatorze vezes. Um piloto que é piloto desde... Da adolescência. Não faz outra coisa. É o maior piloto de todos os tempos do mundo. Isso aqui é lindo. O esporte motor me proporciona um cara empresário que não vive disso. Que até já tinha parado. Brasileiro. Que corre nos carros. Tudo. Pegar um carro fia. Um carro topado do mundo. E correr de igual pra igual com o melhor do mundo. Isso é lindo. O Schumacher. Era o Schumacher. É igual pegar um Fórmula 1 e correr com o Schumacher e com a Ertusena e com o Alonso. Helmut. Mesma coisa. Tá certo? Me dê um carro igual a eles que eu vou andar igual a eles. De fato. Isso é lindo. Isso é um esporte que você bate nos peitos e diz. Esse é um esporte. Que lhe proporciona andar com qualquer ser humano de carne e osso de igual pra igual. Desde que tenha equipamento igual. Aí, resultado. O Peter Hansel veio pra cá. Ele andou cinco dias na minha frente. E eu andei cinco dias na frente dele. E detalhe. Dois dias eu quebrei uma Hortgate. Eu não quebrei. O carro quebrou. Quase impossível isso. Hortgate da turbina é um aramezinho. Igual essa caneta. Assim. Mais fino do que essa caneta. Que ele fica aqui do lado. Do lado de fora da turbina. Só pra voltar ela. Assim. Só pra... Ele serve assim. Tem uma molinha. Só pra voltar. É uma coisinha mecânica. Tá certo? Eu quebro na etapa maratona. Etapa maratona é aquela que o mecânico não usa. Aquilo chegasse... Se fosse em qualquer etapa. Troca aqui a Hortgate em um minuto. Esse arame aqui. Essa varinha trocava em um minuto. Só que... Você só pode trocar as peças que você leva. E eu não conseguia nem identificar. Porque ele tem que botar no computador. Eu não sabia que o carro... Na primeira etapa de entrada. Não me atrapalhou. Porque era uma etapa de alta. E já quebrou do meio pro fim. Faltando uns 30 quilômetros. Eu fiquei em segundo lugar. O Peter Hans ganhou por 20 segundos de mim. Só que eu sabia que o carro tava com defeito. Ele não tinha baixa. Era só alta. Aí, resultado. Tive que largar no outro dia. Em areia. E muita passagem de rio. Com um carro que só trabalhava em alta. Atolei duas vezes. O carro quase não passava. Quase queima embreagem. Foi um inferno. Foi ali onde eu perdi a prova. Ou seja. Esse é um esporte muito bacana. É um esporte que você verdadeiramente... Comparando com as corridas. Você pode correr igual um queniano. Não tem distinção. De igual pra igual. De igual pra igual. Então, é muito bacana. Essas são as histórias. E eu me preparei pra parar aí, em 2007. E parei. Parei por cima. Eu queria parar... Igual a Amanda Nunes agora. Foi bacana, né? A Amanda Nunes recuperou o cinturão. E ganhou tudo o que tinha de ganhar. E parou. Foi inteligentíssimo. Aí eu parei também ali em 2007. Aí comecei a brincar de UTV. Sobá! Era muito ruim. Os UTVs no começo ali. Em 2008. Eram uns carrinhos que quebravam muito. Um tesão de carro. Mas os bichos quebravam muito. Não aguentavam o pé da gente. Aí era só de brincadeira. Epa, tal. Aquela coisa. Só que em 2000... Em 2000... Eu não sei bem quando foi que lançaram o... O... O Cana. O TV Cana. O X3. Aí é um divisor de águas. É um carro muito bom. E que quebrava muito pouco. E eu comecei a gostar desse brinquedo. Aí tentei não correr. Tentei, tentei. Mas terminou cedendo a... A paixão. A paixão. Aí não era... Ele era muito gostoso. O UTV era muito gostoso. Mas quando você se empolgava demais... Tinha limite. Já os carros FIA não tem limite. O limite é o que o teu corpo aguentar. É o que o teu corpo e o teu braço aguentar. Não tem limite os carros FIA. Não quebram. O UTV já... E aí, resultado. Mas foram melhorando, melhorando as preparações, etc, etc. E em 2019, eu disse, tá bom. Quando eu ganhei o RN geral, o RN aqui 1500, é a segunda prova mais dura do calendário, só perto por sertão. Então, eu tô com 57 anos, 2000 e... Eu tô hoje em 2019, 2021, 2 e 3. 4 anos atrás, eu tinha quanto? 57, 53. Eu com 53 anos, correndo com uns coroas igual a mim, mas correndo com um menino de 20, 30 anos. E aí eu ganhei o RN na geral. Dos 4 dias, eu ganhei 2 dias geral. E tudo, aí eu digo, rapaz, chega. Tá bom. Aqui, emblematicamente, tudo. Aí, 2020, por teimosia, eu fiz mais duas provas. E aí, não, não. Tá bom, tá bom. Chega, chega. Aí eu me lembrava das palavras do Roberto Bruno. Do... Diz a paz, tu vai ter uma velhice ruim. Aí, resultado. Resumir parar. E ele, em parte, tem razão. Tem razão. E aí, eu vou ter um... E aí, eu vou ter um efeito. Obrigado.